O dia que o pai tanto esperava chegou E como aqui é tudo feito de última hora, né? Vamos arrumar a mala da Amaitê no último segundo do segundo tempo Vamos arrumar as malas para partir E vai mostrar aqui como a gente vai fazer, tá? Já separei aqui a malinha dela Lembrando que é o primeiro voo de avião da Amaitê Primeiro voo de avião, e a mãe tá com esse coronavírus, ó Vamos embora Chegou a hora de fazer a mala Acompanha aqui, já aproveita para deixar Deixa o like, se inscreva no canal E se você não gostou desse vídeo, compartilha com os amigos Se não gostou A malinha da Amaitê A malinha é essa, vou tirar essa aqui de dentro Essa mala de mão Mala de bordo Essa aqui é a mala de bordo E aquela mala ali, vai também? É, vamos ver como é que nós vamos organizar Porque eu tenho essa outra aqui Tem essas duas aqui, eu não chego Vou colocar esses saquinhos aqui Espanhinho de bocadão, tá novinho Beleza Maitêzinha tá brava lá embaixo, ó Eu estaria Não é fraldão, ela vai falar Vou levar esse fraldão aqui Vou jogar nela por cima Olha a quantidade de babador Que a Tati tá separando pra levar Ela tá babando Tudo de babador Já guardei os paninhos de boca Separados Agora a gente vai separar os babadores de boca Os babadores de boca 20 babadores, viu, senhor Bruno? 20 Por que 20? Por que 20? Entendi Vamos separando aqui Embaixo vai ficar as roupinhas de newborn Que ainda servem Que ainda servem nela Os macacões de newborn não servem mais Porque a gente já doou Certo Aqui são todos os bores de calor De três meses Bores de calor de três meses Vai botar todos? Ah, vou, Bruno Aqui é a casa horária Que é a azul Meu Deus Lindo isso aqui Vai diretamente da Disney Eu vou levar essas calças Mas eu não acho que ela vai usar, né? Pô, isso aí tem que levar Ah, cadê a nova do Mengão? G Meu pai deu Seu pai deu essa? Quem deu? Minha tia deu a outra Não serve É G Não, leva pra gente testar lá Não, não serve Não vou testar Não serve Por favor Não vou levar Não vou Não vou levar Cadê? Onde é que tá? Tá embaixo Onde tem que tá? Entendi Levar esse aqui Se quiser Se quiser também Mas a outra deve dar também Já falei que não dá Por que não vai ficar sobrando muito? Pega o tamanho pra você ver Eu acabei de falar pra você Que ela tá usando Onde é que tá? A de cima Você perdeu o negócio Você perdeu Perdi Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac De como? Nenhuma das duas serve não Não? Comprou jeito Como? Somou o que Bruno? Não dá? Não dá É grande né Ela Quer comparar? Quer comparar o body dela? Não Aqui ó Você acha que serve? Não, mas isso aqui não dá nela não Isso aqui Ah, você acha que eu tô levando pra quê? Pra enfeitar a mala? Eu acho que não dá nela não Esse pequeno aí não dá não Ah, eu tô levando pra enfeitar Eu acho que não dá não, cara Mas quem é que investe ela? Vai ficar apertado Todos os dias É você? Não É a mamãe gata Então a mamãe sabe se dá ou não Mamãe gata Brava Tá me irritando aí Com o que dá ou não dá Até lá ela cresce Ela não vai ficar lá cinco meses Pra ela agradecer Cinco meses Pra usar isso ali não? Cinco meses Dá uma arrumadinha Fazer ventinhos Isso aqui eu acho que serve Triste será que é o quê? Triste? É 3T Que é ver o script Olha o quê Será que é 3M? Eu não entendi Não sei Que roupinha de dentro Tomou Piscina ela pode ir, né? Piscina Depende Tem como a gente De repente pegar esse armário Dobrar ele E botar Na Na mala Esse cara mais engraçado Tá bom O que eu quero levar Pra ver se tua avó faz Tá vendo? Eu comprei É um Não sei Ela cortar aqui Tá vendo? É uma Era pra ser Mas não cabe o travesseirinho dela aqui dentro Ele foi feito pra maternidade Se a avó tem uma maternidade é menor Entendi Eu quero ver se tua avó consegue fazer É... Que isso já serve em ela, né? Que é de 3 meses E agora a gente vai separar Coelho E uma outra marinha Que tem o lixo, né? E bota aí junto também Espanha de boca E cola a dois Tão levando aqui os remédios, ó Lipital Esse aqui é o que Paracetamol Aquele Colicalme Colidis Espirona Uma docinha aqui Pra não ser certo Botamos aqui, ó Uns lacinhos Todos os lacinhos Meia pra ela Pra esquentar Isso aqui é o que? Meia um? O que é isso aí? Meia calça Aqui o lacinho também Roupinha de praia Que gracinha, ó Roupinha de praia Mais meia aqui no fundo Um cobertorzinho bem macio gostoso Isso aqui chama de que? É uma cobertor também? Manta Já tinha levado um Agora vamos do outro Aqui os remédios Sodúrbios de desmínio e talco Sabonete líquido Shampoo Colônia, né? Colônia não Tá bom Colônia 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 Deixa aqui no lugar não Isso aqui é o que? Sabonete líquido Isso Isso É o sabonete também Dois em um Só que tem um restinho Tem um restinho É o que? Ele tá confundindo O resto do nacional Só me levou uma vez E já tá falando Uma? É, duas, tá? Duas vezes Uma vez que eu digo pra Disney, né? Uma pra Disney E outra pra onde? O Chile Ah Quem te levou? Eu Eu fui com você Você falou agora Pô, que você me levou Só me levou Só me levou Uma vez Te levei mesmo Quem pegou na mãozinha E levou pro avião Fui eu Quem comprou passagem Fui eu Será que a gente vai ver Esse cobertor aqui de fora Pra poder Leva, leva E no próximo vídeo Vamos mostrar o primeiro Voo da Maitê Em tempos de coronavírus A nossa chegada No Rio de Janeiro E a surpresa Que eu fiz pra Tati Vem com a gente